Música Olá, o Jornal Panorama está no ar e traz para você as notícias do trabalho no Legislativo Estadual. Comissão de Educação dá início a visitas técnicas em escolas públicas no interior do Estado. Cerca de 300 alunos e apenas 6 espaços para acomodá-los. Esta é a situação em que se encontra a Escola Estadual Aristide Santos, no bairro Independência, em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do Estado. A instituição é a primeira da rede pública estadual a receber a visita técnica da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. Os problemas da escola hoje, espaços físicos que a gente não tem para as crianças estarem fazendo educação física, um laboratório de informática, uma biblioteca equipada. O maior problema da escola é esse espaço físico no momento. O subsecretário de apoio à educação da SEDU, a Secretaria de Estado da Educação, também participou da visita e garantiu que a situação será resolvida. Nós vamos reconstruir essa unidade num terreno aqui próximo, logo à frente, que era um terreno de propriedade da SESP. A SEDU já pediu a SESP esse terreno, a SESP já nos repassou esse terreno. Esse terreno é do próprio Estado, então a gente ganhou tempo porque não precisamos de adquirir o terreno, né? Que é um processo um pouco moroso. Inclusive, nos próximos 15 dias, nós já estamos publicando edital para a contratação dos projetos no Instituto de Obras Públicas. Já para reconstruir uma unidade totalmente nova, dentro dos padrões do Programa Nova Escola, dotada de laboratórios, auditório, quadra poliesportiva e tudo mais que os nossos alunos merecem. As condições precárias da instituição sensibilizaram o parlamentar que conduziu a visita técnica, realizada também na Escola Municipal do Distrito Cachoeirense de Gironda. A gente já tem uma satisfação de entender, de compreender e saber que já estão sendo tomadas algumas providências. E a Comissão de Educação está participando exatamente para destravar, para poder colocar uma velocidade maior na condução da construção dessa escola e desse processo aqui, que é tão importante para o desenvolvimento de Cachoeiro de Itapemirim. E novas visitas já estão agendadas para este mês. As atividades acontecem em escolas de Aracruz, Guaçuí e Fundão. Indicação parlamentar sugere ao governo do Estado a construção de uma passarela cidadã. O objetivo é ligar o terminal de passageiros de Campo Grande ao Faça Fácil, órgão localizado em Cariacica, que concentra vários serviços para a população. A proposta é do deputado Sandro Locutor. O que fizesse uso do transporte coletivo passaria por sobre a rodovia Leste-Oeste, em uma passarela devidamente segura, e isso faria com que ele utilizasse apenas uma passagem. Então nós conversamos, inclusive, com o governador Renato Casagrande, numa discussão com o prefeito Juninho de Cariacica. São mais de 40 mil atendimentos por mês, e isso são várias pessoas que utilizam o sistema Transcall, pessoas que necessitam, são pessoas de todo o município de Cariacica, e com isso a gente estartaria, de fato, a cidadania ali naquele local. É você pagar uma passagem apenas, utilizar vários serviços que são oferecidos ali no Faça Fácil, e melhorar assim a qualidade de vida, não só do cidadão de Cariacica, mas de todo o usuário que ali passa todo mês em busca de atendimento. Domingo é dia de caminhada em defesa da saúde pública. O movimento acontece a partir das 9 horas da manhã, na Praia de Camburi, e tem a participação do Parlamento Capixaba. Essa é uma caminhada pacífica, nós estamos convidando todas as entidades de saúde, não é só médico, não, todas as entidades de saúde, estamos convidando a população em geral para que nós possamos fazer essa caminhada, de preferência vestido de branco, uma caminhada da paz, para melhorar a saúde pública do nosso povo, que está muito mal à saúde. Não está mal no Espírito Santo, não, no Brasil inteiro. A maioria dos políticos não tem compromisso com a saúde pública, só tem durante a campanha eleitoral. Acabaram as campanhas eleitorais, quase todos viram as costas para o povo. Então é preciso que a gente faça esse alerta, que o governo federal possa destinar mais recursos para o financiamento da saúde. Então vamos caminhar juntos, dia 5, domingo, 9 horas da manhã, saindo do Minuano na Praia de Camburi, em direção à Praça do Papo, onde nós teremos várias manifestações de solicitação, de apelo, de súplica aos governantes para melhorar a nossa saúde pública, que vai muito mal. A limitação do direito à meia-entrada para estudantes e idosos é tema do Plenário do Povo desta semana. O direito já está estabelecido em lei, mas só agora está sendo regulamentado pelo Congresso Nacional em projeto de lei que limita o número de ingressos para a meia-entrada. O Plenário do Povo foi às ruas perguntar o que a população pensa sobre o assunto. Acompanhe com a gente. Está em tramitação na Câmara dos Deputados, projeto de lei que limita a concessão de meia-entrada para estudantes e idosos a 40% do total de ingressos em eventos artísticos, culturais e esportivos. O Plenário do Povo veio às ruas para saber o que a população capixaba pensa sobre esta iniciativa. Na qualidade de estudante, eu acho que essa medida é muito dramática. A vida está difícil hoje em dia e tendo essa limitação de meio-ingresso, nós, a comunidade acadêmica, os idosos, não teremos oportunidade de desufruir momentos de lazer, então eu acho que os agentes políticos têm que fazer uma análise muito mais aprofundada sobre isso. Estudante já gasta boa parte do tempo estudando, com isso tem menos verba para poder bancar essas coisas. Acho injusto. A gente sabe que tem a meia-entrada, mas os ingressos são caros, então ela realmente não é válida se a gente for analisar. Então se esses 40% realmente impactarem positivamente nesse preço final, esse preço final cai de alguma forma, até que é válido, né? Se você tem uma relação de renda que você pode pagar aquele ingresso, não é justo que você pague menos. O estudante já tem um orçamento limitado, porque geralmente não trabalha oito horas como cidadão normal. A gente faz o estágio, no máximo vai trabalhar seis horas, quatro horas com sorte. Então já tem uma redução do salário, vai ganhar 500, 600 reais talvez. Então não acho justo, o estudante deve pagar meia e que não mude a lei, por favor. Eu acho que isso não é certo, porque se fosse certo, se 40% da população fosse de idosos e estudantes, como não é, não tem que limitar. Tanto de estudante que tem é o tanto de estudante que pode entrar, e tanto de idosos que tem é o tanto que tem para entrar. Não tem que fazer 40%, ter uma limitação. Em vez de limitar, deveria até incentivar mais, porque os estudantes precisam de incentivo do nosso país, porque eles serão os novos líderes da sociedade. E os idosos já contribuíram muito. Por que nós vamos, então, pesar isso na vida deles? Eles que já ajudaram muito o nosso país. A proposta prevê ainda que as empresas divulguem de forma clara a quantidade total de ingressos destinados à meia-entrada, além de anunciarem aos usuários quando o percentual for esgotado. A concessão de meia-entrada para estudantes existe no Brasil desde a década de 1930, mas nunca foi instituído por lei federal. No caso do idoso, o direito à meia-entrada é garantido por estatuto próprio. Já aqui no Espírito Santo, a Assembleia Legislativa aprovou o projeto para ampliar a divulgação do direito à meia-entrada para os doadores de sangue e de órgãos. A matéria é de autoria do deputado Luiz Durão. Quem se propõe a doar sangue voluntariamente, além de ajudar a quem precisa, pode ainda pagar meia-entrada em eventos culturais, de esporte e lazer. Uma lei estadual foi aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo governo do Estado em 2004. Agora, a Assembleia acaba de aprovar um novo projeto, que pretende dar maior visibilidade a essa lei. O deputado Luiz Durão quer que sejam afixadas nas áreas de ingressos a frase doador de sangue paga meia-entrada. O doador de sangue é aquele herói anônimo que dá o seu sangue para salvar o próximo. E tem um projeto de lei que dá o direito dele pagar meia-entrada em locais de esporte e cultura. E essa lei não é divulgada. Eles não sabem o direito que tem. E esse projeto vai dar condições de todos tomarem conhecimento e eles cobrarem o seu direito. Vigília na Assembleia Legislativa pede o fim da discriminação e o respeito aos direitos das minorias. Ativistas dos direitos humanos realizaram uma vigília noturna nas escadarias da Assembleia Legislativa. O ato aconteceu em defesa da diversidade e do Estado laico, que é quando o governo se mantém neutro e não adota nenhuma religião específica. O evento contou com o apoio do deputado Cláudio Vereza, integrante da Comissão de Direitos Humanos da Casa. Há um certo clima que está sendo criado no país por políticos, por pessoas, de combate a certas garantias dos direitos humanos que já existem. Tipo, redução da maioridade penal, violência contra gays e homossexuais e outras medidas que, ao invés de proteger o cidadão, vai gerar um terrorismo de Estado. Nós temos que trabalhar pela garantia desses direitos, garantindo que as minorias, como a minoria LGBT, possam viver dignamente, sem perseguição, sem preconceito, sem discriminação na sociedade, garantindo a eles os direitos de qualquer outro cidadão. Vamos fazer aqui na Assembleia um seminário onde nós queremos tratar exatamente esses três temas. Direitos Humanos, Estado Laico e Diversidade. Também outros eventos estão sendo pensados nas redes sociais, nesse conjunto de reuniões que nós estamos fazendo com as pessoas, para dar continuidade a essa nossa reflexão que nós queremos fazer com a comunidade, para que a população possa entender o risco que nós estamos correndo, o risco desse retrocesso e que a gente possa compreender os direitos humanos como uma política de Estado, como uma necessidade, como um tema que diz respeito a todas as pessoas. E o Jornal Panorama termina aqui, mas você pode continuar acompanhando a atividade dos parlamentares pelo site, Twitter ou Facebook. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Legenda por Sônia Ruberti